Eu tinha alunos mais velhos, no curso noturno, que falavam assim, você não é professor de matemática, você é psicólogo, porque você vem aqui e anima a gente, a gente sai daqui querendo estudar. A gente sabe que é difícil, as dificuldades do professor, da nossa escola, são muitas, mas o professor sempre pode fazer a diferença. Eu imagino o número de pessoas que ele está influenciando com aquilo que ele diz. Ele precisa se conscientizar desse poder e utilizar esse poder para modificar o futuro até do país. É fundamental que o professor tenha o respeito da sala, que mergulhe de cabeça com seus alunos. A intensidade, é o interesse, é o brilho do professor nos olhos, quando ele está tentando te mostrar alguma coisa que te prende. Eu acho que o Brasil só vai se tornar um país desenvolvido, um D maiúsculo, só vai se tornar um país realmente respeitado no mundo quando nós valorizarmos a educação. Não dá para valorizar a educação sem valorizar o professor. O professor é o agente mais importante na transformação social. Gosto muito do que faço, amo, estou apaixonado pelo que faço. Para a nossa educação, ela talvez precise hoje recuperar um pouco justamente essa paixão. Educar transforma, sem dúvida nenhuma. Educar é fundamental. Educação é uma consequência da maneira como você se coloca em relação à frente a qualquer problema, qualquer dificuldade. O conhecimento para mim é absolutamente... foi transformador nesse sentido, né? Conduziu uma vida inteira. Aqui eu descobri que eu posso fazer revoluções muito mais profundas e mais sérias por meio de uma obra didática. Porque por ali você educa, né? Você cria, você transforma a pessoa sem armas, sem violência, sem nada. Muito pelo contrário. Você olhar para o teu filho e ver, poxa, formei um cara super legal, um cara bacana, um cara que é bom para o mundo, um cara que tem valores. Então a gente tem que trazer esse aluno, trazer o interesse desse aluno, fazer esse aluno se interessar pela educação, ver que a educação é a vida. Educar transforma. O professor faz a diferença. Educar transforma. O professor faz a diferença. Educar transforma. O professor faz a diferença.